E três, dois, um, resgate! Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo com vocês aqui, mano, no canal do Lada Hornet. E é o seguinte, rapaziada, hoje, rapaziada, eu trouxe um barco pirata pra nossa casa, mano. Isso vocês já viram. E, velho, vai ser o seguinte, a gente vai descer ele agora no lago de casa, tá ligado? Mano, você que não assistiu o último vídeo, editor, coloca um trechinho da gente andando de barco na rua, rapaziada. Foi nervoso, mano, olha aí. Ah, rapaziada, como que você anda de barco aqui no asfalto? Eu sou o capitão Jack Sparrow agora, rapaziada. Mano, vocês viram que a gente pegou o barco, mano, lá do outro lago, colocou esse ano no guincho, trouxe pra casa. E, velho, eu achei incrível, mano, porque é muito difícil você achar um youtuber igual eu, assim, que se esforça pelo vídeo, sabe? Tipo, mano, faz acontecer, chama o guincho, fala com o cara pra pegar o barco e pega os desocupados aí, tudo aí, ó. Pode fazer um vídeo de internet entretenimento legal pra vocês. Então deixa o like aí, rapaziada. E, mano, é deterimento pra pão brasileiro, né? Ai, mano. Ai, meu filho, solta a âncora do barco. Ai, eu quero andar, de barco pirado. Vai, rapaziada, pode ir, boa. Isso aí, rapaziada, força bruta, gente. Vi isso? Eu sou o cameraman hoje. Vai. Vai, eu vou ficar aqui cuidando da câmera. Porque se ninguém gravar aqui a parte, né? Rapaziada. Agora é o seguinte, é só abrir o portão e dar o empurrão que o bagulho vai. Vai, rapaziada, força bruta. Mano, estamos fazendo impossível, rapaziada. Vocês estão vendo que eu não tô... Mano, eu não tô conseguindo. Rapaziada, deixa eu fazer um pouco de força. Ai, tem de ré. Vai, rapaziada, tem que parar, hein? É só tacar, vem dar. É, mano. Pô, tô chegando, tô chegando. Pô, rapaziada. Entra dentro d'água, entra dentro d'água. Vai. E três, dois, um e... Caralho, vai, um. Aí, tudo bom, amor? Pera. Três, dois, um e... Aê, vai, 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 vai. Segura o barco, viado. Segura, rapaziada. Ah, esses caras. Que bruta, mano. Nossa, mano. Nossa, que vontade dela, sua cara, moleque. Olha o barco, né, moleque. Vai buscar o barco. 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 Parabéns. Ah, mano, que eu amo tudo, Lula. E a minha blusa lá dentro. E a minha blusa lá dentro. É, eu geral que tinha alguém segurando, velho. E empurrei. Nossa, mano. Olha, velho. Que que... Olha aí, cara, mano. Deixou o barco ir embora, velho. É, velho. Nossa, mano. Olha o serviço desse cara. Que mancada, velho. Ah, mano. Você é muito bluma. Tá, mano. Tá, vai, voltando lá pro pedalinho lá o bagulho. Olha lá. Me dá um laço que eu vou laçar. Boa. Rapaziada do céu. Agora. Agora, mano. Agora eu vou ter que pular lá. O barco tá sem piloto. Mano, agora... Eu acho que o Diego tinha que pular lá. Eu vou ter que pular, mano. Tá frio, viado. Nossa, coronado. Olha aí. Você me paga no galo do barco e o barco ficar nadando sozinho. Parabéns. Parabéns, viu? Você vai entrar mesmo? Você vai pular lá? Vamos lá. Duvido. Nossa, meu Deus do céu. Olha aí. Vem a bola que tá indo embora rapidão. Tá chegando na barragem já. É, velho. É o que eu confrontei. Toma, receba. 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 Olha aí, viado. E três, dois, um, resgate. Uhul. Pega o barco. Recuperando. Ele vai pegar e vai dirigir. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar o barco. Vai tomar. Que isso. Que isso. Que isso. Olha o cara pulou dentro do rio mesmo. Olha o bagulho indo. O bagulho tá indo pra ligar o motor. Caralho. Caralho. Esse que era de pedal. Nossa, o bagulho louco. O bagulho já disse. Ah, eu comperei o barco. Nervoso. Caralho. 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 Porque o barco longe. Não achei que ele ia pular não. Oi? Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu foi mandado embora. Vai baixar meu salário pra zero. Não vai mudar nada. Eu assumo, Leo. O cara é tudo molhado. Mas é bobo mesmo. Meu Deus do céu. Vou rebentar o senhor. Amarra a caravela. Meu Deus. É o posto mijando no cachorro mesmo. É o posto mijando no cachorro. O funcionário fez o patrão ir lá pros calcados. É lógico, parceiro. É que o bagulho é na que manda. É o queijo mandando no rato. Chama. Vem cá, Leo. E vai amarrando a embarcação. Nossa, vocês deu um nó também, pelo amor deus. Pô, deixa bem pertinho, tá ligado? É, tem que amarrar mais perto, mas eu tô com medo que ele morra. Vem, vou ajudar você vim. Eu sou um amigo, amigo. Tô vendo. Nossa, você tá gelado. Olha, olha, olha. Rapaziada, eu vou deixar o barco assim meio longinho pra não ficar batendo nas coisas, tá ligado? Eu pensei nisso sozinho. Tá, foi. Oi? Meu Deus do céu. Foi isso, cara. Depois vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê de barco pirata. Eu queria que ela vá mesmo. Eu queria que ela vá lá. Ah, eu sei o que. Bora. Rapaziada, se liga só. Mano, no bichão, tá ligado? Ah, isso aqui é muito bom, velho. Eu quero a mídia comigo mesmo. Bom, rapaziada, eu tirei a thumb com ele amarrado bonitinho. Só que, mano, nós não deu rolê. Vamos dar um rolê? Vamos. Partiu rolê? Agora? Mano, eu não quero me moer, não. Eu quero ir sequinho lá dentro. Tem dois, tem dois bagulho pra remar, tá ligado? Aí você controla um pouquinho. Difícil, mano. Eu quero ver. Só que um dos que era pra frente, nem um dos que era pra trás. É pro lado, pro outro. Mano, se liga. Me chama. Preparado? Tá preparado? Tô com medo, é. Eu só não quero me moer, só isso. Tô com tudo no bolso. Ah, é. Você só não quer se moer, só. Tô com a vida no bolso aqui, ó. Você tá com medo aí dentro? Vai, multa. Segura aí. Vai, Guaraná. Só com... Tá indo embora. Eu tô com medo de... Não vai indo embora mesmo. Ai, que medo. Vai, volta aqui. Quer vir, Sky? Vem, Sky? Segura aqui que eu vou colocar, Sky. Segura. Não deixa o bagulho ir embora. Segura. Dá cordinha. Isso, boa. Cara, é um gênio. Ah, ela vazou. Vem, Sky, vem. Vem, 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 vem. Vem aqui. Vem. Vem. Entra aqui. Vem cá. Vem cá, Sky. Você vai andar de barco sim. Vai. Quem falou que você não quer pedalar? Você não quer andar de barco. Fica aí dentro. Fica aí dentro. Boa, rapaziada. Vai, Sky. Pedala. Vem cá. Já pode? Vem cá. Vai, Sky. Vem cá. Vai. Ô, Jota. Olha nós, Jota. Ah, moleque. Ah, Sky tá aqui. Nossa, o bagulho mais curva. Vai. Segura. Ah, Sky. Bora, Sky. Vamos. Mano, olha o nosso barco. Ô, bagulho nas pernas, né? Nervoso. Vou agitar mais pernas. Olha, mano, bagulho nervoso. Rapaziada do céu. Sky. Tá conhecendo, neném. Mano, que bagulho louco, ó. Aqui vira pra direita, tá ligado? Mano, olha esse barco pirata, rapaziada. Olha que chama. Olha isso, mano. Caralho, que louco. E aqui vira pra esquerda, ó. Sossegado. Nervoso, né, mano? Tá bom, tá bom. Parece que a gente tá indo contra a maré. Vamos virar pra lá? Tudo. Todo vapor. Direita, mão. Vamos ver. Todo vapor, coronado. Vai, vai. 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 Nossa, que dá uma olhando de perna. Nossa, que dá uma olhando de perna. Nossa, que dá uma olhando de perna. Não dá uma olhando de perna, né? É, porque não dá uma olhando de perna. É, porque não dá uma olhando de perna. Olha o que ele falou. É R$9,15 minutos. Eu falei, só 15 minutos? É difícil. Não tá ligado. Mano, olha, andar no lago. Mano, o bagulho tem que pedalar com força, senão bicho não iria. Olha aí, rapaziada. Mas pode fazer um caçador de lenda com um barco pirata, tá ligado? Tem coragem de ver que é noite? Mano, eu tenho, véi. Eu tenho. Mano. Vamos virar pra lá. A gente vai habitar, rapaziada. A primeira ilha. Bora. Segura aí. Ó, rapaziada, segurando o leme aqui, ó. Opa, opa, opa. Vira pra lá. Pedala, pedala. Aí. Vai, Sky. Vê se tem alguma coisa aí. Patrulha, patrulha, Sky. Vai, vai, vai. Patrulha, Sky. Coitada, viada. Ela não quer descer do barco. Vai, Sky. Patrulha. Você é uma patrulha canina. Ela quer pular no rio. Ela quer pular no rio. Ela vai pular, velho. Não deixa ela pular, não. Que é material. Sky, vai, você é uma patrulha canina. Vai, 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 vai. Vai, Sky. Ah! Coitada. Vem, Sky. Vem, Sky. Vai, Sky. Você é patrulha, Sky. Vai, Skyzinha. Mano, vai chamar que nada do vizinho. Vai, passa pra lá. Pula, pula, pula. Vai, Sky. Vai, vai. Agora não ficou preso aqui. Itarré. Vamos virar pra cá. Vai. Rapaziada, a primeira opção é uma ilha. Aqui. Tamanho da ilha. Num navio barco pirado. Chama. Mano, vai. Mas, Sky, você nem desceu ali, mano. Essa Sky aí tá de brincadeira. Mas, Sky, você é um cachorro caçador de lina, filho. Você tem que ir no bagulho, tá ligado? Você tem que ir. Tá ligado, hein, cara? Vem aqui, nenenzinha. Vem aqui, nenenzinha. Vem aqui, nenenzinha. Ai, que coisa linda. Ai, ai, ai. Ai, não vai bater. Estamos no primeiro iceberg. Vem, Sky. Vem, Sky. Vem, nenenzinha. Vem, nenenzinha. Vem, nenenzinha. Vem, nenenzinha. Vem, nenenzinha. Vem, nenenzinha. É, rapaziada. Vamos dar ré aqui. Vamos virar pra lá. Vai. Rema, rema. A ré. Rema. Rema. Sai. Fica aí. Não pula, não. Não pula na água. Fica aí. Rapazinha, ai do céu. Olha isso aqui, Jota. Você tá me vendo? Tô te vendo, Leo. Jota. Nossa, velho. Eu vou embarcar do seu ladinho, ó. Caralho. Eu vou do seu lado, Jota. Tá frio aí? Ah, agora eu já esquentei. Tu pedala cinco mil vezes aqui? Entende? Pedalou mais que não sei o que, né? Você tá doido? Se liga. Pedala, cara. Pedala. Tô pedalando que nem louco aqui, velho. Você não tá pedalando, mano. Eu tô dando pra mim mesmo. Eu vou usar o seu, porque os dois rodam igual. Nossa, moleque burro. Ô, vou virar pra lá agora, ó. Quero ver se estacionar certinho. Ó, estacionando, Jota. Vou deixar o Sky aí. Receba. Vai, Sky. Você tá fora da tripulação. Você não foi. Ah, ela pulou na água. Que isso? Ela foi na água. Ela foi de a pé. Mano. Olha lá, e ela foi certinho, quer ver? Ai, mano. Olha lá, ela foi embora certinho. Oi, Sky. Coitado. Tchau. Coitadinho. A Sky pulou na prancha. Eu fiz a Sky pulou na prancha. Mano, eu vou parar o barco. Acho que é o bagulho... Ah, tá lá pro outro lado. É. Então vamos voltar lá, então. Arreia, arreia. Arreia. Vai ser pra frente, é pra trás. É, mas eu queria voltar. Ah, tá. Tá tudo certo. Vai pra trás, pra trás. Pra trás, pra trás. Chama. Pra trás. Mano, que bagulho louco, rapaziada. Vai, Coronado. Vamos... Vamos embarcar. Olha o drone, viado. Tchau, Jota. Chama, fio. Uhul. Vou parar lá e ficar de novo ali, ó. Coragem, hein? Esqueça tudo, troca. Parando. Puxa a corda, puxa a corda. Puxa a corda. Pega a corda. Ah, peguei. Pegou, boa. Uhul. Rapaziada. Esse pedalinho aqui. Olha, eu não vou na academia mais não, hein? Já deu aqui, ó. Perna, já fez perna. Ixi, mano. Aeróbico. Mano, da hora de ver andando. Nossa, falta demais, mano. Nossa, eu achei brabíssimo, mano. Brabíssimo. Juro, juro. Mano, vamos amarrar aqui o barco pirata. E... Mano, que dó, vem. E vamos descansar, mano. Olha, horror. Mas o moleque vê, o moleque vai endoitar, hein, velho. Vai, mano. Meu Deus, eu vou deixar ele dar uma voltinha. Eles vão desacreditar, mano, que você fez isso. Tá, pega a rapaziada. Tchau, coronado. Tchau. Tchau. Vem, coronado, dá a mão pra mim que eu vou te ajudar. Vem. Pode vir. Deixa eu dar a mão pra mim, ele joga. A confiança entre vocês. Vem. Vem. Ele é daquele que vai te ajudar. Dá a mão pra mim. Vai. Rapaziada, mano, é isso. Se você gostou, mano, do barco... Ah, eu gostei. Gostou? Gostou muito? Gostou muito? Já tem um motorzinho ali, né? Hã? Já tem um motorzinho ali, né? É, poteria? Mano, de verdade. Olha a engenhoca do coronado. Ele colocou um tijolo em cima do... Ô, louco. Agora não quer mais sair do lugar. Ô, louco. Bateu um ventinho e leva o barco embora tudo. Junto com tijolo. É esse cara, velho. Mano, então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu vou chamar todo mundo aqui de casa, mano, pra ver esse barco pirata. E, velho, eu espero que eles gostem muito porque, mano, foi bravíssimo. E eu fiz um trampo gigantesco pra trazer esse barco pra cá. Então, mano, eu espero que eles gostem demais, demorou? Então é isso. Olha o coronado, foi da hora demais. Legal. Mano, valeu. Falou e fui.